Olá, bom dia! São 9 horas e 58 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já está no ar. Um adolescente e um homem de 22 anos foram presos depois de assaltarem um casal no centro da capital. Durante a fuga, eles invadiram uma universidade e foram presos pelos estudantes. Um menor de idade de 16 anos foi apreendido e Dalto da Silva Júnior, de 22 anos, foi preso na noite desta segunda-feira, após assaltar um casal na rua 10 de julho, com esquina a Joaquinambuco, no centro. O casal, que preferiu não se identificar, estava em uma motocicleta, quando foram abordados pelos bandidos que usaram simulacro. Quando ele, quando esse homem menor, pegou a arma, bateu na minha nuca e pediu a chave na outra arma. Os dois suspeitos em fuga entraram nesta faculdade, aqui na Joaquinambuco, no centro da capital. Os próprios universitários prenderam os assaltantes, até a polícia chegar. Este vídeo mostra o momento em que a polícia prende um dos suspeitos. A movimentação chamou a atenção de curiosos que se aglomeraram na faculdade. Esses universitários estavam na hora e reclamam da falta de segurança no local. Os alunos que queriam bater nele, só que a unidade 10 e a unidade 1, só que a polícia não deixou bater. O portão da faculdade estava aberto, os seguranças estavam lá, mas não fizeram nada. Quem fez, pegou eles, foi os alunos. Eles conseguiram roubar um celular, mas a polícia conseguiu resgatar. Em apresentação no primeiro DIP, a polícia civil informou que Dauto vai responder por roubo e corrupção de menor e será encaminhado à cadeia pública. O adolescente vai responder por roubo e será encaminhado à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E na madrugada de hoje, uma mulher morreu carbonizada dentro de casa no município de Boca do Acre, interior do Amazonas. O incêndio teria causado a morte da Esmeralda Rocha, de 50 anos, e segundo moradores, antes do acidente, houve uma discussão entre a vítima e um homem não identificado. Além da casa da senhora, um hotel também foi destruído. Ainda não se sabe as causas do incêndio. A polícia investiga o caso. A polícia da cidade. A orla da Manaus Moderna e a rodoviária municipal continuam em estado de abandono. E esses locais devem ser um dos maiores desafios do próximo prefeito. O problema é na escadaria da Manaus Moderna. Uma das portas de entrada de Manaus, há tempos, não é bem vista por quem passa por aqui. Na parte de cima, os motoristas não se entendem nem mesmo para estacionar. A partir de terça-feira o negócio pega. O estacionamento antigamente era unilateral, agora já é indiano. R$ 950 mil foram investidos em janeiro de 2015 para recuperar a orla da Manaus Moderna. Mas a obra ainda está inacabada, tanto em cima quanto na parte de baixo, que é de competência do DENIT. Energia desperdiçada e buraqueira na calçada. O pedreiro, ele passa, nem sempre estava só olhando para o chão. Então, quantas e quantas vezes aqui, ele bate aqui, ele torce o pé, ele chuta, ele se machuca. O porto de Manaus é um dos problemas que o próximo prefeito vai enfrentar. O desafio é dar uma nova cara a um dos cartões postais da cidade. Outro cartão postal de Manaus é a rodoviária. Localizada no coração da cidade, já viu o município passar por transformações para dois grandes eventos. A Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em agosto deste ano. Iluminação, estrutura precária e insegurança. A rodoviária municipal de Manaus parece estar esquecida pelo poder público. Está deixando muito a desejar, está muito fora de visão. A pessoa quer ver uma coisa mais importante para uma capital importante como é Manaus. É pobre, não tem... a gente precisava carregar, por exemplo, o celular, computador, não tem onde. As cadeiras não são confortáveis. O banheiro tem que pagar. É uma taxa de 50 centavos, mas tem que pagar. O andar de cima não tem nada, acho que os serviços são poucos também. Em 2014, faltando nove dias para começar a Copa do Mundo, a rodoviária passou por reforma. O custo foi de quase 200 mil reais. Mas pouca coisa foi feita. Lugar totalmente sem infraestrutura, tanto para a questão do turismo, quanto para a questão de quem utiliza a edificação. E hoje, a única rodoviária de Manaus ainda não parou, porque os permissionários se viram para administrar o local. É oito funcionários que são pagos, né? Nós e o banheiro que pagam. Enquanto a situação segue indefinida, só uma coisa certa. Quem utiliza os serviços não vai deixar de acreditar. Precisa de um pouco de investimento e cuidado com o setor, com a parte pública do negócio que não anda, né? Então, nós estamos torcendo que isso melhore um pouquinho para a gente. No dia 26 de setembro, foi comemorado o Dia do Surdo. Eles se reuniram no Largo de São Sebastião, no centro da cidade, para celebrar as conquistas. A comunidade surda comemora, em 26 de setembro, o Dia Nacional do Surdo. Datem que são relembradas as lutas históricas por melhores condições de vida. Segundo a Associação de Surdos de Manaus, aqui na capital são aproximadamente 2 mil deficientes auditivos. E durante toda a semana, eles irão comemorar o Setembro Azul, cor que os representam. Com programações na cidade, ontem à noite foi no Largo de São Sebastião, no centro. O orgulho de ser surdo, né? Essa data, 26 de setembro, o que significa a questão da gente poder mostrar a cultura surda, toda a luta em prol dos direitos, dos surdos, em todos os âmbitos, né? Então, hoje é um dia de festa, de alegria, de comemoração em prol do Dia do Surdo. Eles dançaram boi-bombá, dando valor à cultura amazônica. Este senhor é faixa preta em karatê, luta há 43 anos e hoje dá aula da arte marcial para surdos também. A gente tem que divulgar a modalidade de karatê para eles e ver que eles são capazes, assim como os ouvintes. Então, é uma coisa super natural dar aula para surdos, né? Para o representante da ASMAM, esse dia é especial. Nós temos esse amor, né? Pela causa, a luta, que nós precisamos ajudar a associação. Então, a ASMAM está fazendo essa abertura para mostrar para vocês um pouco da comunidade surda. Quero agradecer a todos os amazonenses e o SBT também. A programação segue até sexta-feira com oficinas Naufan e IFAN. E um projeto de jiu-jitsu ajuda crianças com deficiências do abrigo Moacir Alves. É o esporte servindo como inclusão social. Esse é o Felipe Carneiro, 17 anos, tem síndrome de Down. Tem imagem melhorada, de ouro. Ela é a Silvana Ferreira, de 18, e tem microcefalia. Aqui é muito legal, aqui tudo ótimo, aqui é tudo bom. Ambos moram no abrigo Moacir Alves, na zona oeste da capital. Participam do projeto de jiu-jitsu Otávio Rodrigues DJJ, que já existe há três meses. Cerca de 130 pessoas participam do projeto e seis delas são especiais. É o jiu-jitsu servindo como inclusão social. Hoje em dia, os deficientes físicos, no geral, eles se sentem muito fora da realidade das outras pessoas. Então o projeto veio trazer isso para eles, mostrar que eles fazem parte da sociedade e que eles podem desenvolver qualquer tipo de esporte como qualquer pessoa normal da sociedade. Então é inclusão, trazer eles para a nossa realidade e nós vamos viver a realidade dele, mostrando que todos nós somos iguais. O Felipe já conquistou muitas medalhas. A Silvana faz o esporte por hobby, porque ela gosta mesmo é de dançar. Eu faço calypso. O projeto também recebe pessoas da comunidade do Alvorada e apaixonados pela arte marcial. É muito gratificante, a gente vê o interesse deles em aprender, a vontade deles. Na hora que chegamos no abrigo, eles olham, eles veem nós chegando aqui no abrigo, eles correm, pegam o kimono deles. Quem quiser saber mais sobre o projeto e ajudar, é só procurar o abrigo, que fica na rua Professora Léa Alencar, 1014, no Alvorada. O Boletim Tempo Manhã termina aqui, mas não saia daí, porque daqui a pouco tem o programa agora às 10h50. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri